E aí 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 Ai meu Deus Mas ó Tá aceso Olá a todos os amigos e amigas do Acervo do Seu Zé Aqui quem fala é a Babi E pra você que tá chegando agora no canal E ainda não é inscrito Se inscreva Faça parte do Acervo do Seu Zé no Youtube E vocês também não se esqueçam De ativar o sininho Para receber as notificações de vídeos novos Do Acervo do Seu Zé Bom pessoal E o tema do vídeo de hoje Não é um tema muito abordado E também não é um tema muito simples No nosso meio O tema é Entrei para a casa de santo E não sei de nada Não sabe como se comportar Não sabe o que O que que tá acontecendo lá durante a gira Pessoa perdida não entende nada E isso é normal Acredite Você que tá entrando agora na religião Você se sente inseguro Você se sente deslocado Você se sente perdido numa gira Ou em qualquer sessão que seja Em qualquer local que esteja ocorrendo Você que se sente deslocado no seu culto Então isso é muito normal Para as pessoas iniciantes Afinal de contas Ninguém nasce sabendo das coisas Ninguém também é obrigado A chegar nos lugares já sabendo tudo De cabo a rabo Isso não existe Eu tenho uma coisa para falar para vocês Que eu Nesses tantos anos de Umbanda Que eu tenho Já passei por muita coisa Mas isso não vem ao caso Foi justamente Situações constrangedoras Por eu não saber fazer certas coisas Correto É quando você ingressa no local E você é uma pessoa que desconhece O que tá ocorrendo Mas você quer participar Porque você passou um tempo na assistência E você decidiu participar Como a gente fala Você decidiu vestir roupa Você quer se desenvolver espiritualmente Você quer receber os seus guias Quer que eles trabalhem Quer que eles deem consulta Quer ajudar os outros Certo? Então Foi uma decisão que você teve na sua vida Só que As nossas decisões Sempre vão trazer aprendizados Se você tá passando por dificuldades Logo no início Do seu desenvolvimento espiritual Existem soluções sim Pra que você não passe tantos perrengues Como eu vejo nos comentários do canal A galera colocando Que é iniciante Não entende nada E existem casos de pessoas falando Já estão há seis meses Cara Há seis meses é muita coisa E não entende nada ainda Então Essas pessoas acabam recorrendo à internet Sites Youtube Etc Etc Facebook Redes sociais Pra tentar buscar uma luz Tentar buscar um conhecimento Pra não se sentir tão deslocado Durante as suas giras Mas acontece Que muitas pessoas também Têm dificuldade de se comunicar Por vergonha Etc Nesse vídeo Eu vou mostrar umas soluções Muito simples pra vocês Vão parecer soluções bobas Mas que com certeza Vão te ajudar Em relação A essa dificuldade De entendimento Essa dificuldade De estar no local E se sentir seguro Pra você se desenvolver Um exemplo Da dificuldade Que eu passei Quando eu me iniciei Na religião Justamente O atendimento A entidade A entidade Estava trabalhando E tinha que acender O charuto Eu não sou fumante Eu não sei Eu não estou acostumada A manusear Esse tipo de coisas Então Eu tive que aprender A aceder charuto Na marra Por exemplo E eu aprendi Então se eu aprendi Eu que não sou Uma pessoa fumante Eu que não estou acostumada Com esses tipos de coisas Você também vai aprender Você que não está acostumado Você que é Igual a mim Quando eu me iniciei E hoje vai sendo Uma boa Hoje eu consigo Entender Que Ah Aquele guia ali Ele trabalha Com essas coisas Então eu vou lá E pego Quando o cambone O cambone Não está disponível Pra atender Então Aí Cabe a nós Que estamos acordados Ir lá E servir A entidade Ajudar No atendimento E nos trabalhos Pertinentes Da gira Então Nesse vídeo Eu vou apresentar Pra vocês Cinco soluções Pra ajudar Vocês A sair Dessa situação Constrangedora Já aconteceu Coisas do tipo Deus está na Gira de Exu E todos Estarem incorporados E eu a única Acordada Teve uma hora Que todos os Exus Arriaram no chão Eu fiquei lá Em pé lá no meio Entendeu E a assistência Estava cheia Então Eu me senti Estranha Naquele momento Porque eu não sabia Nem o que Estava acontecendo Mas isso é normal Normal Você ficar acordado Quando você está Se iniciando Você ficar acordado Durante a gira E não entender nada Por que aquela pessoa Está daquele jeito Mas você não sabe Que ele está incorporado Com o caboclo Ah, mas por que Eles estão cantando Esses pontos Mas você não sabe Que os pontos cantados Eles servem para Chamar as entidades E deixá-las firmes Para os trabalhos Da Umbanda Por exemplo, né Então, pessoal Eu vou agora Falar cinco soluções Que vão te ajudar Que vão te Indicar Da melhor forma possível Para que você Possa dar continuidade Ao seu desenvolvimento Aliás Seu pré-desenvolvimento Porque quando a gente Está se iniciando A gente é um pré-médio Bom, essa é a definição Que eu conheço Existem outras Nomenclaturas Em relação aos iniciantes Mas Você sendo Um pré-médio Então Você tem que correr Atrás de certas coisas Então vamos lá A primeira solução É Converse Com o seu zelador Ou zeladora De Umbanda Sim Você tem que conversar Não tem essa De você chegar Num lugar Ainda mais você Que não entende nada Não sabe o que é nada Você tem que conversar Tem que dialogar Tem que perguntar Tem que sanar Suas dúvidas Essa é a primeira atitude A ser tomada Diante de tantas dúvidas E inseguranças Procure o seu dirigente E pergunte Sobre o que você não sabe E te deixa inseguro Qual a vertente da casa? Aliás Essa é uma das primeiras Perguntas Que devemos fazer Ao ingressar Numa casa de axé Afinal de contas Temos que saber O que vamos fazer O que vamos cultuar E as razões Disso tudo O seu dirigente espiritual Vai te explicar Tudo com certeza A segunda solução É Participe de reuniões E grupos de estudos Bom Geralmente Todo terreiro Tem reuniões Tem também grupos De estudos Também Com datas marcadas Para que os médios Possam ir E estudar Sobre os assuntos Pertinentes E doutrinários Da casa Além de conversar Com o dirigente Espiritual da casa Geralmente São feitas Reuniões Para receber E orientar Os médios Novos Existem casas Até com grupos De estudos Pertinentes A doutrina da casa Participe Das reuniões E inclusive Das aulas Da sua casa De axé Isso será Muito importante Para o seu Pré-desenvolvimento Espiritual Inclusive A sua evolução Em relação A sua incorporação E aprendizagem O 3 também É muito simples É Converse Dialogue Interaja Com médios Da casa Se sua casa Por algum motivo Ainda não tem Um grupo De estudos Para sanar Dúvidas E comportamentos Até durante Uma gira Converse Converse Com seus Irmãos De santo Pergunte Sobre as coisas Demonstre Interesse E esforço Em aprender Evite Pessoas Turronas E sem Paciência Isso é claro Afinal Isso vai ter Em qualquer lugar Mas sempre Vai ter Uma pessoa Legal E disposta A te ensinar Uma dica Cole nos Cambonos Assim você vai Aprender Sobre cada Entidade O que elas Usam Quem são Elas E também Vai auxiliar Nos trabalhos E com isso Vai pegar Mais segurança E firmeza Durante seu Desenvolvimento Espiritual A quarta solução É Estude Bastante Sobre A doutrina Da sua Casa Procure primeiro Saber Que doutrina É essa Procure saber Qual é a vertente Que você está Nesse momento Para que você Possa estudar Corretamente Existem Muitos livros Pertinentes E ótimos Para que você Possa aprender O básico Para se iniciar Na religião Sem se sentir Perdido Procure acessar Sites De fontes Renomadas Existem Muitos Sites Sérios Que abordam Sobre a religião De uma forma Básica E simples E inclusive Sem agredir A doutrina Da sua casa Com o avanço Da tecnologia O leque De informações E formas De procurar Conhecimento Sempre vem aumentando Até A plataforma Do Youtube Te entrega Alguns conteúdos Confiáveis E que com certeza Vão te ajudar No entanto Não se esqueça Que a doutrina Da casa É um estudo Muito particular Por exemplo Você pesquisar Sobre Ogum E os falangeiros Dele É uma coisa Agora você pesquisar Pontos Riscados De Ogum É algo Muito particular Em relação A doutrina Do local Que você segue Ou seja São conceitos Que podem variar Por isso Sempre consulte Seu dirigente Acima de tudo A solução Número 5 Confie E esteja seguro Do que você quer Se é isso Que você quer Se é nessa doutrina Que você quer estar Se é nessa vertente Que você quer estar Afinal de contas Quando a gente Vai ingressar No local A gente já procura Saber Como que é ali Será que essa vertente Vai fazer coisas Que eu vou conseguir fazer Mas você deve se informar Antes de você ingressar No local Por isso que é importante Você passar um tempo Na assistência E observar Como o culto Se dá Como que é Como que é A interação Dessa família Como que é A interação Desse grupo Se você ingressou Nesta casa Com certeza Já visitou Algumas vezes Na assistência Até se sentir A vontade Para colocar roupa Se comunique E faça o possível Para que você tenha Um ótimo Desenvolvimento espiritual Se permita A aprender E aderir A todo O conhecimento Para que seus guias Cheguem firmes E possam fazer Os trabalhos pertinentes As sessões As sessões espirituais Bom pessoal Eu espero Que essas soluções Ajudem Vocês que estão Iniciando agora A tentar Se estabelecer No local E firmar No local Sem que você Se sinta inseguro Afinal de contas Muitas pessoas Entram E não tem nem noção Que elas podem Sim conversar Com seus dirigentes Com seus zeladores E zeladoras Às vezes As pessoas Se sentem Com vergonha De se comunicar Mas isso não Deve acontecer Porque pai Mãe de santo Está lá Para cuidar De vocês Para cuidar De todos Os seus filhos Ok E para os irmãos Que já passaram Por essa situação E conseguiram Tirar de letra Você vê o seu irmão Passando por essa situação Seu irmão novo O pré-médio da casa Procure ajudar De todas as formas Não deixe ele de lado Não deixe ele se virar Como muitos falam Não é bem assim Que tem que ser Procure dar aquela força Para que a gira Seja bem forte Tenha as firmezas Para que a corrente Seja firme E para que seu irmão Consiga se desenvolver Espiritualmente Consiga ter o início De desenvolvimento espiritual Com eficácia Tá bom? Bom Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Para fortalecer o canal E eu vou deixando Um grande axé A todos vocês Tchau Tchau Tchau